Oi, eu sou o Luciano Vidigal, um dos diretores do 5x Pacificação e faço parte dessa geração de cineastas que estão vindo e são moradores da favela. É um novo olhar sobre o sistema brasileiro. Esse filme, 5x Pacificação, fala sobre as UPPs, ou seja, um assunto novo na segurança da cidade do Rio de Janeiro. É um filme sobre a cidade do Rio de Janeiro. A gente quer causar, com esse filme, uma discussão na sociedade, quer causar uma reflexão, para que todo mundo segue junto com a Secretaria de Segurança. Porque a UPP é o primeiro passo para essa cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, para que ela se torne melhor. Porque a gente sabe que a gente está vivendo um caos e a UPP surgiu com essa urgência de sanar esse caos. Então é isso, eu como artista quero que esse filme, 5x Pacificação, cause isso no espectador. Que o espectador seja um personagem desse assunto, o UPP. A cidade do Rio de Janeiro é nossa, a gente tem que estar junto com esse primeiro passo que é o UPP para transformar essa cidade maravilhosa para a mais maravilhosa. Vamos viver numa sociedade tranquila, digna e justa. É isso que esse filme discute. Obrigado. 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 Obrigado.